Não digas nada a ninguém Que eu ando num mundo triste Na minha banda que eu mais gostava Dançou, deixou-me dançar Eu a dizer-me que eu queria Ela a dizer-me que não E a passada não se calava Cantando esta canção Sim, foi na estrada do monte Perdi o teu grande amor Sim, a minha alta da ponte Perdi o teu grande amor Ai, que tristeza que eu sinto Fiquei num mundo tão só E aquela fonte Fico manchada Fico manchada Fico manchada Contar Que enfim iffs